Olha, vamos chamar então de volta aqui o repórter Neto Mota ao vivo pra trazer informações desse incêndio ali na orla da praia da gente aqui da capital Maceió. Neto Mota tá por lá, que informações a gente já tem atualizadas sobre essa ocorrência. Neto, tá tentando aí se ajustar, o ao vivo é assim mesmo, minha gente. Ele tá aí, ó, tentando entrar ao vivo com a gente, agora sim, ajustou, é com você, Neto, pode falar. Oi Beatriz, tô aqui no Posto 7, ó, nesse momento mais um caminhão do Corpo de Bombeiros, acabou de chegar por aqui, muita fumaça que sai das regiões onde ficam concentradas duas barracas, dois restaurantes aqui à beira-mar, muita correria depois que os moradores notaram, ó, toda essa quantidade de fumaça que tá tomando aqui a orla. Isso aconteceu agora há pouco, as viaturas de Corpo de Bombeiros, algumas conseguiram chegar até aqui, mas foi preciso esse reforço que acabou de chegar. Por aqui, como eu acabei de citar, Beatriz, muita fumaça, aí dá pra gente ver aqui do lado de fora, ó, alguns equipamentos eletrônicos destruídos, parte da madeira e do telhado ainda estão aqui com marcas do fogo que foi visto pela população que acabou correndo e chamando os militares. Um senhor aqui, ó, que tá dentro, que pode fazer parte, segundo a população do quadro de funcionários, ainda tá bastante abalado, o Corpo de Bombeiros tá aqui. Pessoal, boa noite, tô aqui ao vivo no Cidade, a ela e tem alguém que pode me passar informações aqui. O que é que tá acontecendo nesse momento por aqui agora? Como vocês chegaram aqui, tem alguma informação sobre o que originou o incêndio? Não, isso aí só com... com a perícia. Não, eles estavam fazendo alguma... Que horas aconteceu, como foi que o Corpo de Bombeiros foi acionado? Pela informação que a gente obteve com o proprietário, a barca tava fechada. E o bombeiro foi acionado por volta, acredito, umas meia hora atrás, mas no início dele mesmo incêndio. A situação de agora, no momento, o que é que tá... o que é que vocês conseguiram ver, já sabe de onde pode ter surgido as chamas, foi equipamento elétrico? Não, como eu afirmei aqui, não temos como afirmar de onde surgiu, só com o serviço de perícia. Lá dentro, muita coisa tá danificada? Tem muita coisa danificada, o teto veio abaixo, tem muita brasa por baixo, mas praticamente agora é só serviço de rescaldo. Ok, muito obrigado pelas informações. Então tá aí, o Corpo de Bombeiros acabou de confirmar que houve incêndio aqui nessa barraca de praia, a princípio que funciona como um restaurante, o trabalho técnico, conhecido como rescaldo, esse trabalho tá sendo feito agora. Pereira, por gentileza, aqui o Corpo de Bombeiros tá pedindo pra gente vir um pouco mais pra trás. Ó, algumas cadeiras foram colocadas aqui do lado de fora, inclusive por pessoas que fazem parte, que são ligadas aqui, são funcionários ao Corpo de Funcionários aqui, que acabou correndo quem tava por perto pra tentar salvar, com medo de que outros equipamentos e objetos fossem atingidos, acabaram colocando aqui pra fora. Lembrando, Bia, que essa é uma apuração que tá acontecendo em tempo real, tô pegando algumas informações com as pessoas que eu consegui ver desde o momento em que a gente desceu do carro, porque como você bem falou, jornalismo é isso, ao vivo aqui dentro do Cidade, mais uma vez, os homens do Corpo de Bombeiros vão tentar entrar ali numa outra parte, onde mais fumaça tá saindo, mas é possível a gente observar aqui, ó, que do telhado também sai muita fumaça, que foi do fogo que foi, que aconteceu, que atingiu aqui parte desse restaurante. É uma situação bem complicada, numa das áreas mais visitadas pelos turistas aqui em Maceió, que é o Posto 7, fica perto, inclusive, de vários grandes hotéis, toda a fumaça tá indo bem pra perto de um dos hotéis, inclusive o trânsito por aqui. Olha só a situação agora que o José Pereira tá pegando, tá conseguindo filmar, Bia, olha só, parte do teto a princípio, a gente olha aqui de fora, parece que acabou desabando ali, ó, uma imagem muito forte, restaurante lá dentro totalmente destruído, vários pedaços carbonizados, a porta aqui lateral do restaurante tá sem teto, apenas aqui onde a gente tá perto é uma das portas principais, a porta lateral, e o que tá sem teto é a parte traseira da barraca, a parte que fica em frente ao mar. É uma imagem muito forte, ó, o sistema de ar-condicionado a gente tá vendo ali totalmente carbonizado. A princípio, tudo foi perdido, quando a gente olha daqui de fora, a fumaça ainda tá em uma quantidade bem grande, chegando na pista, o trânsito tava bem lento agora há pouco, mas o Departamento Municipal de Transporte e Trânsito ainda está aqui, Beatriz. Eu volto pra você. Neto, muito obrigada por essas primeiras informações, como ele disse, né, apuração em tempo real. O fato ainda tá acontecendo, os bombeiros trabalham na ocorrência, querem, inclusive, agradecer aquele bombeiro que parou pra dar algumas pequenas informações que já são valiosas. Sabemos que até agora não há vítimas, que o restaurante estaria fechado e que muita coisa se perdeu, né, foi destruída pelas chamas, como a gente tá vendo nas imagens, e a cobertura completa desse incêndio aí na altura do posto 7, não é isso? Da Orla, você confere amanhã no Balanço Geral Alagoas. Neto Mota continua por lá pra fazer o restante da cobertura. Agora, 7 horas e 51 minutos, vamos voltar ao vivo com o repórter Neto Mota, que está no local de um incêndio em um restaurante na Orla de Maceió. Agora, é com você, Neto, que novidades e outras informações você tem? Olha, Beatriz, o Corpo de Bombeiros acabou de me confirmar que uma segunda etapa do rescaldo vai acontecer agora, já que um terceiro caminhão da corporação acabou chegando por aqui com mais militares. A Defesa Civil de Maceió foi acionada para fazer a averiguação dos danos estruturais, já que aparentemente metade da barraca, na verdade a metade que fica em frente à areia da praia, essa metade acabou desabando principalmente o telhado depois que o fogo atingiu esse restaurante que funciona aqui perto do posto 7. Os bombeiros fizeram uma breve reunião aqui para esquematizar essa nova etapa do rescaldo, voltaram agora, inclusive levantaram ali uma parte onde os objetos aparentemente não foram atingidos, mas ainda sai muita fumaça por aqui. Esses bombeiros devem agora ir para outra, para a parte mais atingida. Eles começaram aqui na Minos Atingida para tentar ver e se certificar que eletrodomésticos estão fora da tomada, apesar de que não há mais energia por aqui. E agora, como vocês podem observar, os militares vão entrar na parte que desabou. Lembrando que tudo foi carbonizado aqui nessa outra metade que fica bem próxima à praia. É um restaurante que começa com as mesas aqui na frente no calçadão e acaba se espalhando. E essa entrada lateral do restaurante que fica para as mesas que são viradas para o mar, essa parte foi a mais danificada de estrutura, segundo as primeiras informações repassadas pelos militares. Nesse momento, eles se organizam para fazer essa entrada, está muito escuro por aqui. A fumaça continua chegando na avenida e os motoristas são orientados pelos agentes do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito, que já estão aqui, aclaro, diminuírem a velocidade. É um trabalho que acontece para também manter longe do perigo qualquer outra situação que possa acontecer, até porque na região da barraca a energia já foi desligada, mas a gente sabe que tem passageiros, passageiros não, desculpa, pedestres passando por aqui, além de turistas e toda a população muito curiosos, inclusive aqui chegando perto. Beatriz, eu volto para você.